A primeira vez que eu cheguei nessa parte aqui, eu fiquei com muito medo do mercador, né? Tanto que quando eu vi ele, depois que a gente vai ir pra rua, né? Eu matei ele, que burro. E também, a primeira vez que eu fui pra lá, eu me gelei. Fiquei muito tempo até criar coragem de conseguir passar essa parte. Até hoje dá um certo gelinho, mas vai de boa. Amo. 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 Ah, cavalo! Muito bom! Ah, cavalo! Ah, cavalo! Ah, cavalo! Ah, cavalo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.